DJ Fox é um dos DJs mais populares e ricos de Trun City. Até o mais modesto dos seus equipamentos é feito sob medida e custa milhares de dólares. Essas coisas estão disponíveis apenas para os verdadeiros ricos. Está quase pronto, Chris. Olá a todos! Por que você trouxe o lixo pra cá? E onde está seu mixer de DJ? É exatamente pra isso que preciso do lixo. Tá falando sério? Isso funcionará um dia? Você verá isso agora. Hum, isso está além de mim. O pobre Chris Anderson não tem dinheiro pra equipamentos caros. Mas você não precisa ser rico pra ser um bom DJ. Afinal, o principal é o talento. Ah, ele parece patético. Não, eu sou bom demais pra esse show. E aí, galera, vamos fazer barulho! Ei, bem-vindos à nossa batalha de Scratch! Então, nosso primeiro concorrente é o DJ Fox. Uou, o DJ Fox tá aqui! Vamos começar! O Campeonato Mundial de Scratch é um evento muito importante pra qualquer DJ. Portanto, até mesmo o rico Ray Fox está lutando para ganhar o primeiro lugar. E parece que ele tem todas as chances de ganhar, né? Essa competição fica muito intensa. Ray não deveria ter usado seu termo, olhado a prata. Uuuuuh! Saia do palco! Ah, não. Ray tem que inventar algo rápido. Caso contrário, ele não vai ganhar o primeiro lugar. Tive uma ideia. Confira meu novo single! Bom, em uma batalha de DJ, tudo é justo. Esse Fox é muito legal! Eu nunca vou esperar isso. Perdi! Pelo menos tente! Ah, tá tudo acabado. Não tenho chance contra aquele cabeção careca. Filho! O que você quer, vovô? Pode me ajudar? Leia o que tá escrito no meu remédio, por favor. Você é meu salvador! Depressa! Vem comigo! Mas e o remédio? Temos algo mais importante agora. Bem-vindo, DJ Anderson! E seu companheiro! Oh, vovô! Aqui tá o mixer! Mas onde? Não há comida pra misturar! Basta girar os pratos, meu velho! Scratch é a forma mais elevada de arte do DJ. E acontece que o vovô é um DJ nato. E o DJ vovô se torna vencedor! Ah! Era só o que eu precisava! Ei! Mas isso não é justo! Vamos! Ele merece! Vovô, você é o melhor! Está na hora de descansar? Ótimo! Hum, tudo bem! Talvez ele tenha um pouco de sorte, afinal. Como é o dia de um DJ rico? A sua manhã sempre começa com os serviços típicos. Porém, o Ray Fox nunca os faz sozinho. Por quê? Afinal, ele tem pessoas especiais pra isso. Renove ligeiramente a manicure. Escolha os aparelhos necessários. Beba um delicioso café. Vista-se e pronto! Ele pode ir pro estúdio gravar seus novos sucessos mundiais. Então vamos começar. Aliás, fazer uma colaboração com o DJ Fox é um golpe de sorte. Ele apenas escolhe os artistas mais famosos e mais talentosos. Ai, meus pobres ouvidos. Você não é bom o suficiente pra mim. O quê? Tá bom! Próximo! Yeah, yeah! Estou pronto! Oh, rapper! Exatamente o que eu preciso! Vamos começar? O sonho de qualquer bom músico é conquistar o mundo inteiro. Essa é a missão do nosso talento. Isso é o que merecemos. Então, se você quer ser a estrela, lembre-se de que você deve ser você mesmo. Porque os fãs vão adorar você desde sempre, se eles seguirem o seu verdadeiro eu. Mas o pobre Chris tem que trabalhar quase o tempo todo pra ganhar estimada popularidade. E ganhar pelo menos um pouco de dinheiro. Mas não importa o quanto ele tente, o sucesso ainda não está vindo pra ele. E enquanto isso, ele nem pensa em colaborações legais com superestrelas. Ei, garoto! Não faça aquele bip horrível! Estou tentando dormir! Não, não! Estou trabalhando! Espere! Nossa single voou até você! É fenomenal! É verdade! Ouça esta batida incrível! Isso ninguém jamais poderia repetir! Parece que o negócio de Chris tá finalmente começando a decolar! Essa dupla já tem seus primeiros fãs! Mais algumas apresentações e eles já podem fazer a sua primeira turnê pela cidade! Os efeitos especiais inovadores, acessórios caros, roupas de grife e joias de ouro inimaginavelmente caras dão a imagem do DJ Fox um verdadeiro luxo. É! Não é difícil pra um artista rico fazer um show espetacular! Ótimo! Agora pra esquerda! Agora pra direita! Uau! Tudo está girando! Não me sinto bem! Ei! Por que você está deitado aí? Levante-se! O público não vai ficar esperando! Mas eu tô cansado! É! Ok! Trabalho, trabalho! Vamos começar essa festa! Anderson já deveria estar no palco! Ah! Maçã? Aí está! Senhor pontualidade! Quem está aí? O que você está fazendo aqui? Agora é sua vez de se apresentar! Agora é minha hora de almoçar! Está tudo dentro do cronograma! Nossa! Um biscoito! Que sorte é minha! Eu disse pra você subir pro palco! As pessoas estão esperando! Ah! Isso que você quer? Tudo bem! Você não me deixou escolha! Olá de novo! Pedimos desculpas pelo pequeno atraso! Bem, as boas-vindas ao extraordinário DJ Anderson ao nosso show! Ei, ei! Não estou ouvindo vocês! Vamos nos divertir! Mesmo que a aparição do pobre Chris no palco não possa ser chamada de luxuosa, é absolutamente única! Os ouvintes com certeza se lembrarão dele! Ser um DJ rico significa tocar em lugares VIPs de vez em quando! E Ray faz isso com tanta frequência que a próxima festa rica regular não parece mais pretenciosa pra ele! Sim! Canhão de dinheiro deixa tudo muito mais legal! Ups! Aparentemente houve um engano! O público dessa festa não é tão rico assim! Ei! Traga meu mixer de volta! Sim! DJ Fox dificilmente iria transformar seu show VIP em uma noite de caridade! Já é de manhã? Excelente! Novo dia! Novas oportunidades! Mas primeiro, uma manicure! Feito! O pobre Chris não tem esse problema! É improvável que alguém queira roubar o seu equipamento! A menos que algum gato de rua acidentalmente confunda o seu mixer de DJ com uma excelente cama! Sim! Esse single é incrível! Que cheiro horrível é esse? Ah! É minha camiseta! Bom, agora é hora de trabalhar! Né? O DJ Anderson só pode sonhar com fãs VIPs! Embora ter fãs seria bom! Tão duro quanto minha carteira! Eu inventei algo! Aqui, pintinhos, pássaros, pombos... Bom, os pombos também podem ser ótimos ouvintes! Vão, hein, amigos! Quero ver vídeos mais interessantes e engraçados? Então se inscreva no nosso canal! Ah, eu amo dinheiro! Oi! Nunca mais me assuste assim! Chegou na hora! É hora de escolher uma roupa para a apresentação de hoje! Bom, que tal essa? Não é ruim, mas muito simples! Preciso de algo mais caro! Como quiser! Ah, meu! Isso é uma piada? Não é engraçado! Desculpe! Eu vou consertar! Então faça isso já! Deve estar no palco em alguns minutos! Esse vai servir! Bom trabalho, Mary! Vou te dar um aumento! Ele é tão temperamental! Bom, vocês estão prontos para dançar até o amanhecer? Vamos começar então! Vamos aumentar o baixo! Meu novo conjunto incrível! Cada novo show do DJ Fox se torna cada vez mais espetacular! Eu também quero! Onde posso conseguir algo... neon? Espere! Eu sou um cara de sorte! Então, seja bem-vindo ao equipamento do Senhor do Papelão! DJ Anderson! Vamos festejar! Prepare-se para a melhor noite da sua vida! Policial! É ele! Ele roubou o nosso sinal! Pare aí! Bom, os fãs do clube de música não esperavam tal show! Espere um minuto! Isso não vai funcionar! Meu pôster deveria estar aqui! DJ Fox, é claro, adora o seu trabalho! Mas às vezes isso esgota totalmente! E ele tem que monitorar constantemente a sua audição! Tal esforço nos ouvidos não pode fazer bem! Tudo bem! Sou rico e posso pagar uma proteção de qualidade contra os sons altos! Hum... Depois de uma festa de sucesso, você pode encontrar qualquer coisa! Finalmente, posso descansar! Só que agora, sem fones de ouvido! Ouço cada barulho! E aquele barulho está me deixando louco! É bom que meu novo dispositivo agora esteja sempre comigo! Tenha um bom sonho, Ray! Sim, continue dançando! Ei, o que aconteceu com o som? Vamos fazer uma pequena pausa! Não consigo ouvir mais nada! Chris frequentemente enfrenta o problema oposto! Rapaz, você pode me dizer onde encontrar uma farmácia? Que porta? Não, a farmácia! Pobre sujeito! Ai, venha, pegue isso! Obrigado! Nossa, está melhor agora! Tem um ali! Não espere! Lá está o mais próximo! Venha! Eu preciso ir lá também! Uau! Ótimo arranhão! Preciso substituir minhas placas de plástico por placas de cerâmica! Você gostou do nosso vídeo? Então deixe o seu like e se inscreve no nosso canal! E não se esqueça de clicar no sininho! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Vamos lá.